Fala, Vaquem! Tudo bem com vocês? Muita gente nos comentários, tanto aqui do canal, quanto no Instagram, quanto no Twitter, pediram para eu fazer as previsões astrológicas para 2022. E vou fazer um pouco dessas previsões aqui, né? Mais ou menos. Aproveitando, já me segue lá no Insta e me segue no Twitter também. O link para essas outras redes está aqui na descrição deste vídeo. Olha, eu acho complicada aquelas previsões que muita gente faz por aí, falando tipo Ah, você de Ares vai ter uma boa surpresa no próximo ano. Você de Gêmeos terá um bom ano para o relacionamento. Você de Câncer vai sofrer. Falar que o canceriano vai sofrer no ano não é nem previsão, né? Porque é algo que sempre acontece. Triste fim. Eu acho tenso essas previsões, né? Meio que colocando numa caixa tudo que poderá acontecer com um determinado signo. Sendo que cada pessoa é cada pessoa, cada um pode seguir o seu caminho e tudo mais. Então, prever algo eu acho super difícil, né? Mas para entender essas previsões que normalmente a astrologia faz, né? Que a gente lê por aí, a gente escuta por aí. Eu vou tentar, de uma maneira mais sucinta e rasa, explicar aqui. Astrologia se baseia em constatações, né? Nada comprovado de forma científica. Se o determinado posicionamento X dos planetas lá no ano 1000 teve diversos acontecimentos, uma série de coisas. E com a repetição deste posicionamento X lá no ano de 1200, por exemplo, teve diversos acontecimentos similares. Com isso, constata-se que determinadas movimentações planetárias podem proporcionar alguns momentos de conflitos, algumas revoluções, algum momento de imersão e por aí vai. Então, são essas constatações que os antigos e tal fizeram. Poxa, o planeta está assim, está assado, teve isso, passou o tempo, o planeta ficou do mesmo jeito e teve coisas parecidas. Então, é assim que as previsões astrológicas acabam funcionando, né? Principalmente com o movimento de Júpiter, Saturno, Urano e tal, que são planetas que demoram um certo tempo para poder mudar o seu posicionamento. Mas, como eu disse, eu não vou falar só de previsões neste vídeo, né? Desses movimentos planetários. Eu vou falar nas metas, baseando-se nessas previsões. No mundo de hoje, a gente vê muito disso. O povo só pensa em business, em carreira, em jobs, networking, diversas palavras em inglês, que eu não sei porque o pessoal não usa em português. Mas o que será que os astros podem favorecer aos signos, aos nossos signos, neste sentido, né? Pensando em metas para o próximo ano. Não só em negócios, trabalho, mas também em relacionamento também, né? Porque cada signo tem seu jeito e, por mais que esteja acontecendo alguns movimentos planetários e tal, dependendo do que a gente é, a gente pode seguir um caminho ou não. Então, vamos falar dessas metas para 2022. Júpiter passará por Ares em 2022 e isso significa expansão para os arianos. O ariano passou este último ano plantando e plantando e plantando. Eu sei bem que eu plantei bastante e passando por diversos momentos de introspecção e juntando forças. Em 2022 será um ano de colocar em prática tudo aquilo que planejou. E as metas para o signo diário em 2022 será olhar para dentro, para entender o que está passando e o que realmente quer para, só assim, se abrir para essa expansão, né? Para progredir. E outra meta importante para o ariano é simplifique tudo, 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 tudo mesmo, já que não precisamos aprender a fazer acrobacias para atingir o que queremos. Faça o simples, ariano. Para os taurinos será um ano de buscar novos caminhos, caminhos estes que ficarão mais claros com a ajuda de contatos e parcerias. Sozinho não se vai a lugar algum, ou lugar nenhum, enfim, taurinos. Não em 2022. Uma das metas para o touro vai mexer com uma das suas essências, né? Essência taurina que é o apego. A meta para o taurino em 2022, uma das metas é desapegar. Touro preza a segurança e até o conforto. Mas em 2022, as estruturas estarão bem desafiadoras, fazendo este nativo sair dessa sua zona de conforto. Outra meta será olhar para o lado. Reconheça o valor das pessoas e de tudo que está ao seu redor. Valorize a convivência com todo mundo, taurino. E por último, olhe para o seu corpo, olhe para si, sabe? A sua saúde. Com tantas mudanças, às vezes esquecemos da nossa saúde. Fique atento, nativos de touro. A palavra para gêmeos em 2022 será desfecho. Gêmeos vem caminhando, meio perdido, já tem um tempo. E em 2022, algumas respostas podem aparecer. Período de crescimento profissional e expansão geminiano. Uma das metas para o geminiano será encarar seus medos. Gêmeos carrega muita insegurança com ele, né? São super criativos, mas não conseguem finalizar alguns projetos e isso muitas vezes acontece por medo, por insegurança. de não ser bom o suficiente. Sendo assim, geminiano, tenha foco e confie em suas habilidades, que são várias e você sabe que você tem demais. E vocês são fodas, geminianos. Outra meta para gêmeos é algo que ele sempre faz, mas é sempre bom manter, né? Conquiste as pessoas certas. Isso vale tanto para sentar num barco, um amigo e tal, e até mesmo para impulsionar a sua carreira. Urano pode trazer bons ventos para os cancerianos, principalmente para o autoconhecimento. Câncer costuma sofrer muito com qualquer oscilação energética. Estamos passando por um período muito pesado com essa pandemia que já leva dois anos, né? Com isso, em 2022, será necessária uma atenção melhor para si, canceriano. Respire fundo e será necessária uma meta prática para o canceriano em 2022, que é fazer terapia. Faça terapia para entender seus movimentos, entender cada processo e situação que está vivendo. Sem terapia vai ser difícil se encontrar para atingir o progresso em 2022. Com a terapia em dia, você poderá também colocar em prática outra meta, que é buscar novas experiências, seja em viagens, seja em novos trabalhos e até mesmo novos conhecimentos. Época de você estudar coisas novas, cancerianos. Leão gosta de caminhar dependendo apenas de si, mas em 2022 não se vai a lugar algum sem contatos e parcerias. Vai ser um desafio para os leoninos, né? Ele vai sofrer, mas se aprender a confiar mais nos outros, isso poderá muito atingir o progresso que ele tanto quer. Uma das metas para 2022 é resgatar os laços afetivos que foram perdidos nos últimos anos, ou abalados, né? Com essa pandemia e todas essas oscilações energéticas que tivemos. Outra meta para Leão é economizar energia. A crise energética chegou para os iluminados leoninos. Dedique sua energia apenas para trabalhos e projetos que lhe dará algum retorno. Nada de entrar em conflitos dos outros só para ajudar, hein? Porque aí você vai tacar essa energia à toa, Leão Nilo. Virginianos costumam ser bem exigentes com tudo e até com eles mesmos. Estamos num período de contenção de gastos, evitar conflitos e movimentos mais certeiros. Atitudes que os virginianos adoram e estão bem acostumados a ter. Só que em 2022, virgem precisará de outras atitudes. Precisará de dar uma rebolada. Será um ano de desafios para todo mundo e para o virginiano também. Principalmente para a parte do relacionamento. O virginiano precisa se abrir um pouco às vulnerabilidades e isso é uma das suas metas. Virgem precisará quebrar essa muralha inabalável, que é os sentimentos e a emoção dele, e se permitir sentir. Seja carinhoso, seja mais atencioso, abra o seu coração, virginiano. Outra meta é relaxar. Não só de dedicação e muito empenho que a gente chega e atinge os objetivos. Temos que aprender a respeitar os limites do nosso corpo e recarregar nossas energias também. Relaxe, virginianos. Os librianos têm a mania de pegar e se envolver em diversos projetos. E para alguns, né, alguns librianos, até se envolvem em diversas relações também. Tenso. Mas chegou o momento de você abrir mão de algumas coisas, librianos. Que desafio para você, hein? Decidir o que você vai abrir mão, o que você vai seguir, o que você não vai querer mais. Vai ser difícil. Uma das metas para o libriano é aprender com os tropeços. A cada tombo de libra faz com que esse nativo entre numa espiral de insegurança e medo. Mas em 2022 é o momento de você não entrar nessa espiral de insegurança e medo. E sim reconhecer os erros e limitações e sobressair. Precisa aprender com tudo isso. E para ajudar com tudo isso, foque numa meta prática também, libriano, que é fazer terapia. Olhar para dentro nunca é demais. E é super necessário para períodos desafiadores, como será 2022 para você. Falar de energia sexual com o escorpião é chover no molhado. Mas em 2022, essa energia sexual pode ser usada para o lado criativo. Criatividade tanto no trabalho e em todos os projetos que você estiver envolvido. Poderá aparecer diversas oportunidades para o escorpiano e este nativo precisará estar pronto para se colocar em execução, para dar ação nesses projetos. Planejar bem suas estratégias é uma das metas importantes para o escorpião. Como injeção de energia, você vai querer fazer de tudo, tudo, tudo mesmo. Pegar tudo, fazer tudo. Mas você não pode fazer isso. Você precisa planejar e focar apenas naquilo que lhe dará um retorno. E isso vale também para as relações, escorpiano. Nada de ficar naquela relação que só te suga e te esgota. Está na hora de jogar para fora, abrir mão das coisas. Isso já traz a outra meta que é se abra para o novo. O que passou, passou o escorpião. Júpiter, que rege o Sagitário, ditará o ritmo em 2022. Isso vai trazer uma expansão para o Sagittarius, mas ele precisa estar preparado para isso, para essa expansão. Não adianta aparecer as oportunidades para o Sagittariano se ele não souber ver essas oportunidades. E para ver, é preciso olhar para dentro o Sagittarius. Buscar o autoconhecimento será uma das metas importantes para o Sagittariano em 2022. Saber de fato suas vontades e desejos, reconhecer suas limitações e fraquezas. Se conheça, Sagittariano. Outra meta é abra sua mente, encare novos conhecimentos, busque aprender novas coisas. Conhecimento nunca é demais. E em 2022, o Sagittariano vai estar mais aberto e suscetível a esses novos conhecimentos. 2022 será um ano de renovação para Capricórnio. Esses últimos anos foram muito difíceis para este nativo. Parecia que ele estava nadando contra a correnteza, sabe? Tudo estava conspirando contra o Capricorniano. A imagem do Caprica até estava mais caída, mais cansada, essas olheiras, estava acabando com o Capricorniano. Ainda está, né? Só que 2022 chegou e com ele vêm novas possibilidades. Só que para dar espaço a essas novidades, o Caprica precisa de algumas metas. Se abra para o amor. Ai, Olavo, meu foco é carreira e dinheiro. Sim, Caprica, sim. Eu sei que seu foco é carreira e dinheiro. Mas para você atingir este foco, atingir este objetivo, talvez você precisa pegar um caminho um pouco diferente, um pouco torto. O caminho das relações mais íntimas. Se entrega, se joga, se envolva. E eu sei que você não vai se envolver com qualquer um, né? Já que você é bastante criterioso. Então, se você achou alguém e você achou que ele vale a pena, que essa pessoa vale a pena, invista. Outra meta para o Caprica vai tirar ele da sua zona de conforto. Faça mais contatos e parcerias. Este é o momento. Você caminhou sozinho por muito, muito e muito tempo e chegou a hora de você ter pessoas ao seu lado, Capricorniano. questionamentos fazem parte da essência aquariana, mas em 2022, este nativo vai ter que não apenas questionar, mas sim entender e buscar respostas também. Será um período com possível crescimento caso encontre essas respostas. E normalmente essas dúvidas que o aquariano tem são o que eu quero fazer, qual o sentido da vida, estou no caminho certo. E se você encontrar respostas para alguma dessas perguntas, você vai encontrar também o caminho para o progresso. Uma das metas para o aquariano é fuja da bad. Com tantas questões, introspecção e diversos pensamentos, este nativo pode entrar numa vibe meio negativa, meio deprê e precisa pular fora e não pode entrar nessa espiral não, entrar nessa vibe não. Outra meta é tenha coragem para mudar. Se perceber que o caminho que você está seguindo não faz sentido com as respostas que você encontrou, mude de ideia, mude o caminho, mude a direção, não tenha medo para mudar essa direção. Chegamos a peixes, Júpiter também vai influenciar demais este signo. Vamos começar o ano com Júpiter em peixes e ele se voltará para o signo de peixe, só voltará para o signo de peixe daqui uns 12 anos. Com isso será o período de que aparecerá novas oportunidades e projetos para o pisciano. Plante bastante pisciano que a colheita vem, 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 vem mesmo. Com tantos projetos e possibilidades às vezes o pisciano vai precisar manter a sensibilidade e a intuição para entender bem onde que ele está pisando, onde que ele está dando cada passo. Outra meta para o pisciano é que com tantas novas coisas aparecendo, você terá que deixar para trás as velhas crenças, velhos hábitos e até mesmo deixar para trás algumas pessoas que te emperram, que só jogam para baixo. é para chegar coisas novas, temos que abrir mão de coisas velhas e bola para frente pisciano. É isso, vácuo, essas são as metas para o seu signo em 2022. Gostou? Já manda este vídeo para diversas pessoas, né? Deixa o like no vídeo também, se inscreve no canal caso não seja inscrito e um feliz 2022 para todo mundo porque a gente precisa de um feliz 2022.